Por que os gringos falam tão bem do Brasil? São dezenas de canais de gringos no YouTube que falam muitas coisas boas a respeito do Brasil. Se vocês falam bem do Brasil, é porque o país só pode ser bom mesmo. E se ele é bom mesmo, por que a maioria dos brasileiros falam mal do Brasil? Nós que somos brasileiros e que moramos aqui, sabemos o nosso cotidiano e sabemos que a má política nos afeta diretamente. Saúde, educação, moradia, segurança, conflitos. Só que, talvez, não tivéssemos nada disso se o povo fosse mais igual economicamente, com mais dinheiro. Se não tivesse uma disparidade tão grande entre os mais ricos e os mais pobres. Se todos pudessem ter uma casa boa e pudéssemos deixar as janelas abertas, sem ter que viver trancafiados dentro de casa ou em condomínios com segurança máxima. Se tivéssemos empregos com bons salários. Se não ficássemos tantas horas parados no trânsito ou amassados dentro dos coletivos. Se pudéssemos trabalhar menos e viajar mais. Teve uma época no Brasil em que isso era possível. Essa era a época em que o Brasil estava sendo construído. Projetamos uma arquitetura própria, um cinema e um teatro muito particulares, muito brasileiros, com identidade única. Desse cinema e teatro surgiram grandes nomes que foram assistidos internacionalmente. Nossa música ganhou o mundo e as canções brasileiras eram gravadas e traduzidas em muitas e muitas línguas. Nossa indústria estava preparada para dar o seu grande salto de qualidade. Usávamos matérias-primas próprias e idealizávamos substituir as importações, fabricando tudo por aqui mesmo, nas terras brasileiras. Nossas fábricas tinham qualidade nacional. Nossos produtos eram os melhores, duradouros, resistentes e bem desenhados. Nossos cientistas, jornalistas, intelectuais, escritores e a nossa engenharia tinham um êxito de fama mundial. De repente, tudo foi esfriando, as coisas ficaram tensas e desviamos do rumo que tomávamos. Simplesmente paramos no tempo, assim, do nada, e ficamos estagnados com um país feito para 70 a 100 milhões de pessoas. E hoje estamos com mais de 200 milhões de habitantes em um país que parou de evoluir tecnologicamente. Quase todas as nossas fábricas, empresas estatais, siderúrgicas, jazidas de minério, ferrovias, portos, aeroportos, petróleo, terras agricultáveis. Praticamente tudo foi vendido por preços baixos. Paramos com a produção nacional e começamos a importar de outros países. Paramos o teatro, o cinema, a música, a literatura e as artes. Mas, perdemos o bonde da história e agora vivemos a luta entre a esperança perdida e a demanda por reconstrução, em pleno imaginário popular. Essa era a época em que o Brasil estava sendo construído. O Brasil precisa ser reconstruído e nós precisamos de todos que estejam dispostos a edificar um país melhor. Você que é estrangeiro, que vem para o Brasil e que gosta daqui, aposte em nosso país. Por que ser brasileiro é mais do que ter nascido nessas terras. É um estado de espírito. É carregar o Brasil na mente e no coração. É considerar-se brasileiro. É não desistir e ter vontade de vencer. Apresente a nossa cultura para o mundo. Traga a sua família e amigos. Percorra o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Gaste o seu dinheiro aqui. Compre imóveis no Brasil ou construa casas. Estude em nossas faculdades. Compre nossos carros. Negocie com nossos empresários. Naturalize-se. Vocês são todos bem-vindos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti